Você trabalha com coaching? Se sim, é com você mesmo que eu quero conversar. Como você sabe, a fundamentação teórica do coaching nasce da perspectiva de que um ser humano pode se valer da sua relação com um outro ser humano para sair do lugar que está e atingir o lugar em que ele almeja estar. Você sabe que cada coach responde de uma forma diferente, não sabe? Você como coach precisa saber dar essa individualidade ao seu coach. Como assim você pode estar se perguntando? Afinal, um dos pontos principais desse processo é o autoconhecimento. Conhecer nosso funcionamento, os elementos que influenciam esse funcionamento e focar a nossa atenção nos elementos que podemos controlar ou influenciar de alguma maneira. Nosso papel como coach é exatamente esse. Não podemos mais deixar a neurociência fora dos processos de coaching. Deixa eu me apresentar. Eu sou Carla Tia, neurocientista e fundadora da Inédita Cursos. Estou aqui para mostrar a você, coach, que a neurociência é o salto qualitativo que sua carreira está precisando para que seus coaches realmente recebam a ajuda diferenciada que precisam. Terei o imenso prazer em apresentar a vocês São palestrantes e profissionais à frente do seu tempo. O que há muito procuraram na neurociência o salto qualitativo que a sua prática profissional estava requerendo. Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso online Neurociência Aplicada ao Coaching. Garanta já um desconto especial realizando sua inscrição até dia 31 de outubro. Maiores informações www.inéditacursos.com.br O que você está esperando? Venha fazer parte desse projeto incrível. Você não pode ficar fora dessa. Porque aqui na Inédita, neurociência é para todos. Tente em posição. Recebendo o clube do Amazonas. Iniciando o treinamento. Se inscreve-se no canal. A CIDADE NO BRASIL